Oi galera, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui galera, hoje eu vou ensinar você aí como tá conseguindo aí galera Na verdade hoje eu vou fazer um vídeo aqui fazendo amizade em cima da Factory e até o final e vamos ver o que vai acontecer Eu queria ter aquele monte de sal galera, todo mundo usa pra fazer isso Aí eu vou colocar aqui, eu vou colocar ali no cotinho mesmo Então, ouro dois, só, só Vamos lá, vamos começar então galera, um solo aqui, perto da manqueada Galera, eu tô meio gripado, desculpe tá É que aqui em pressão agora tá muito frio e só de tarde que aqui com o calor E tá na tinheta meio ruim também tá galera, não liga o paraíso Meu desculpas galera Eu vou usar o solo do carro Pão Pão Põe, nossa nos dois Põe, põe, põe 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 Põe, se não vamos... Põe, põe, põe Põe, põe 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 Galera, muito difícil tá Põe 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 o lado aqui ó e eu vou mostrar como que desce da factory tá galera e a gente não sabe não sei lá o meu gripado mesmo e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí é uma coisa muito retardada O que eu vou ver com o pecado? É um pedido Agora que eu vou ver com a gente, não é o facetor rapaz não deu ali não deu não olha aqui vou começar aqui agora muito mal mesmo vamos ver se agora vai então galera 7.33, 7.50 tenho que fechar o vídeo por causa que eu vou ter aqui e no futebol que eu vou treinar aqui no Luizinho galera se inscreva, usa 1 mil like se inscreva deixa o seu like a meta de like é 100 mil likes 100 mil likes eu passo o segundo episódio eu fazendo amizade mas David é uma amizade súbita galera eu vou fazer amizade e várias amizades eu vou chamar muita gente vou ficar agachando e levantando vou tentar né vou tentar fazer isso na partida ranqueada igual eu estou fazendo agora galera se inscreva toque o sininho adeve o sininho na verdade nossa galera não sei se vai dar pra pular na factore não sei se vai dar pra pular na factore vai 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 Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse canal aprendi na YouTube como que faz. Vamos lá. 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 Disculpa, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Menos, ací后. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou... 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 galera eu vou tentar outra vez não sei se vai funcionar mas vou tentar então não posso usar que não é? eu não tenho nada eu não tenho nada eu não tenho nada eu não tenho nada Eu vou botar uma coisa aqui pra vocês Falaram que é verdade Mas vamos ver se é verdade mesmo Vamos ver essa partida aqui Vamos ver se é verdade Vamos ver Tá muito ruim de temporada aqui Sem ver se é verdade Tá de cor 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 E eu vou botar E eu vou botar E eu vou botar Parece que eu já sabia o nome Ó, eu já sabia o nome Hoje eu vou botar O que é isso? 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 É... 748... 748... Galera, ainda não entra ninguém... Pode vir aqui... Tem uma dúvida aqui... Vai trancando pra mim... O teto... O teto é... Obra... Por aqui... Tem bastante bala no meu ramo... O teto é... 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 Vem... Voltamos aqui... Galera... Adiós Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.